O Bande News, uma equipe unida pelo compromisso de levar até você informação de qualidade. Com agilidade, transparência, precisão e credibilidade. São 24 horas de transmissão das vozes, das ruas, dos plenários, das organizações. E de quem precisa ser ouvido, onde quer que o fato aconteça. Bande News, muito além da notícia, nada além da verdade.